Sonhar é o que dá força à criatividade, para poder voar e ir mais longe. Liberdade é o que nos permite sonhar, escolher o nosso caminho. Para seguir em frente com tranquilidade e confiança, é preciso segurança. E acreditar que é possível transformar ideias, inovar, buscando soluções que façam a diferença. Nós do IRB Brasil Re transformamos ideias criativas e inovadoras em soluções eficientes, garantindo a tranquilidade e a confiança necessária. Há quase 80 anos, oferecemos cobertura para riscos em todas as linhas de negócios. Estamos presentes nos cinco continentes e os maiores projetos do Brasil têm o nosso suporte. Do agronegócio à vida e previdência, somos o maior ressegurador do país. Atuando e investindo em cultura, esporte e saúde. Pois sabemos que para inovar e tornar sonhos possíveis, é preciso liberdade e segurança. IRB Brasil Re. Líder em resseguros no Brasil. Podemos ver se já está comissão. Acredito para nós. Mão acessar até lá.